O Museu da Comunicação Hipólito de Zé da Costa comemora 39 anos de existência e o diretor do museu Augusto Bira está aqui ao nosso lado e vai nos falar agora, antes né, falar um pouquinho sobre a história do museu, como é que ele foi criado, o que que na verdade ele representa para o Estado? Bom, eu diria que o museu também é um arquivo, ele tem duas identidades, às vezes ele tem crise por causa disso, né, mas ele surgiu em 1974, em plena ditadura militar, por iniciativa do jornalista Sérgio Dillenburg, que ainda é vivo, nos acompanha até hoje, e aí as instituições militares não sabiam o que fazer com uma quantidade enorme de jornais que havia em Túlio, ainda não sabiam o que fazer, porque não sabiam o que existia nesse material, e o Sérgio, ele foi, ele sabia o que havia dentro dessa grande quantidade de jornais que o pessoal queria descartar, e ele disse assim, eu fico com isso. Sim, a história, né? Eu fico com isso, ele reuniu isso num museu de comunicação, ele disse, o Sérgio é o idealizador, o Sérgio Dillenburg é o idealizador, ele é o cara que é fundador também, ele se reuniu com mais de três ou quatro pessoas, né, eu não consigo mencionar todas agora. Isso 40 anos atrás? Isso em 1974, no tempo do governo Médici. O auge da ditadura. Exatamente, o momento mais crítico. Na verdade, não foi, não houve problema maior com a ditadura no começo, porque na verdade, nem os próprios generais sabiam o que tinha naquele material todo. Mas permitiram que o museu fosse, na verdade, implantado. Sim, geralmente, não houve problema nenhum, aliás, o cara que assinou a chancela para que o museu fosse criado é um militar. A autorização saiu do militar. E hoje, qual é o acervo que ele conta? Hoje o acervo cresceu, é claro, né, o acervo, nós temos um acervo grande de imprensa, que é o nosso, o nosso de batalha, que é o mais visitado, eu diria assim, que é um acervo de jornais que vão de 1808 para cá. Antes da abolição da extravatura. O 1808 é o jornal, o primeiro jornal brasileiro, que era, inclusive, o imprensa da Inglaterra, o Hipólito da Costa mesmo, né, que é um jornal de campanha pró-independência do Brasil. A nossa ocupação de jornais raros é considerada a maior da América Latina. O que o senhor citaria aí de jornais raros? Nós temos 700 títulos, eu vou citar assim só um trabalho que agora vai ser beneficiado pela Corag, no convívio nosso. Nós estamos para digitalizar, nada ainda está digitalizado. Vamos começar a digitalizar. A tecnologia ainda não chegou no museu? Não, não. Eu ainda, eu só acredito ainda para ver. Na verdade, ela passa aberto para a ceia, mas a gente não, falta de recurso, né? Já chega lá defasado. Sim, mas menos defasado, às vezes, ela pode ser aproveitada. Nós temos, por exemplo, vamos começar a encaminhar agora, ou começar, nós encaminhamos a digitalização da coleção completa dos jornais farroupilhas. Nós temos todos os jornais da Revolução, dos dois lados, dos imperiais e dos farrapos. Esse material agora vai para, vai ganhar um tratamento adequado, vai para a digitalização, vai ser disponibilizado via digital e os originais vão deixar de ser folhados pelos pesquisadores e vão para o repouso. Mas isso é, na verdade, como um presente no 39º aniversário do museu, não é? Eu diria que é o grande presente desse ano, eu diria que é o grande presente. Na verdade, não é só um museu que ganha, a comunidade toda ganha um presente desse, né? Porque é um tesouro que passa a ser preservado. Quando a gente fala em jornais, até aproveitar que a gente está na Semana Farrapilha, por perto dela, né? O 20 de setembro está aí. Mas, quando a gente fala dos jornais farrapilhas, a gente fala da nossa identidade. Nós estamos cuidando de quem nós somos. Diretor, só para a gente concluir, que eu vou ter que passar agora para a Carla, o que está programado agora para festejar os 39 anos do museu? Bom, eu diria que a grande festa mesmo vai ser essa celebração da digitalização no dia 17, quando a Carla também faz aniversário no nosso prédio. Mas o festejo de hoje, por exemplo, vamos ter três dias. Hoje, amanhã e depois da manhã. Terça, quarta, quinta-feira. Hoje nós temos uma projeção sobre o Sporting da Costa, um documentário sobre ele, que tem participação da nossa equipe. Ele foi, inclusive, mexido pela nossa equipe, estava cheio de problemas, a gente resolveu dar uma mexida, examinar, decupar, coisa e tal. Havia deficiência de dados históricos. E hoje, à tarde, a gente vai apresentar essa nova versão, com discussão, às 15 horas. Amanhã e depois, nós temos as apresentações musicais com gente que vai e dá aula de música no museu, ou que é parceiro do museu. São três dias de festividade. E na quinta-feira nós vamos ter uma roda de umbigada, que é uma roda de samba de umbigada, que é uma música africana, e um professor que dá aula lá também, que vai incluir gente na rua. A gente vai para a sala da frente e vai convidar o pessoal da rua para dançar.